Fala aí meus chapas, beleza? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a partida do Anciv, que eu vou mostrar pra vocês aqui dois tipos de vitória que eu estou prestes a conseguir aqui. A vitória diplomática e a vitória cultural, tá? Essa partida aqui eu tava jogando no celular, tá? Então eu achei legal trazer aqui pra vocês esse exemplo, tá? Tá aqui no turno 460, tô jogando com Roma aqui, então vou meio que falar rapidamente aqui o histórico dessa partida, tá? Eu primeiramente foquei em edifícios que gerem pontos de produção, tá? Com isso, isso dá meio que uma acelerada, vocês estão vendo aqui, 124 pontos de produção, tá? Isso é um bom nível aqui de produção. O que a produção faz? A produção acelera a construção de edifícios e unidades na sua civilização, tá? Então quanto mais pontos de produção você tem, mais rápido ele vai construir, com menos turnos, na verdade, né? Ele vai construir os edifícios que você precisa, tá? Então primeiro eu foquei aqui na produção e depois eu fui focando aqui na construção de edifícios que gerassem pontos de cultura, tá? Que edifícios são esses? Vou até sair aqui um pouco da tela pra não ficar atrapalhando. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, tá? Então temos aqui, por exemplo, o museu, tá? A casa de ópera, o templo. Além disso, né, tem aqui as maravilhas que dão bons pontos de cultura, tá? Por exemplo, o Portão de Brandeburgo, o circo. O circo máximo é uma maravilha nacional, tá? Se você construir circo em todas as suas cidades, você pode construir o circo máximo. Tá aqui a Torre Eiffel, o Palácio Proibido. Então eu fui, a cada momento do jogo, focando também na construção dessas maravilhas, né, que gerassem pontos de cultura, tá? Então com isso eu tive pontos suficientes aqui para vir aqui e desbloquear políticas mais rapidamente, tá? Com mais pontos de cultura a gente consegue desbloquear as políticas, né, as árvores de políticas de forma mais eficiente, tá? Outra coisa também, eu fui modificando o foco da cidade, tá? Então, em vez de deixar só, por exemplo, aqui no padrão, eu fui modificando para produção. Justamente porque eu tenho pontos de produção suficientes aqui nessa cidade, tá? E com isso ela diminui o tempo de construção dos edifícios, como eu já falei para vocês, tá? Então, aqui um exemplo, né? Deixa eu mudar aqui para o foco padrão. Esse laboratório médico aqui está com quatro turnos para ser construído. E modificando aqui o foco para produção, diminuiu ali para três, tá? Alguns diminuiu mais turnos, outros diminuiu menos, mas você mudando o foco para produção aqui é sempre interessante, tá? Aí depois que eu construí basicamente todos os prédios suficientes, eu fui aqui mudando o foco aqui. Ora eu mudava para cultura, ora eu mudava para ciência, tá? Porque a ciência também é importante para você desbloquear as tecnologias da árvore de tecnologias, tá? Então, como eu ia dizendo aqui, voltando aqui agora. Para a questão da vitória cultural, para a gente conseguir a vitória cultural, né? Como eu já falei aqui para vocês, a gente precisa de cinco árvores de políticas concluídas, tá? Então, depois que você conclui essas cinco, vai aparecer a construção desse prédio aqui do Projeto Utopia, tá? Não precisa você desbloquear ele na árvore de tecnologias, tá? Ele aparece automaticamente depois que você conclui cinco, você fecha, né? Cinco árvores de políticas, tá? Então, está aqui o Projeto Utopia prestes a ser concluído, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a minha vitória cultural. Sendo quase concluída aqui. Ah, uma dica interessante aqui. De vez em quando, tá? Quando você está com o jogo avançado, essas civilizações que são suas amigas, é claro, né? Elas vão solicitar aqui um acordo de pesquisa. Isso é bom se você, por exemplo, está meio fraco na partida, na questão da ciência, tá? Mas se você está com um bom nível de ciência, às vezes sempre recuse, tá? Porque as outras civilizações, elas podem estar tentando conseguir uma vitória científica, tá? E com isso, se ela, por exemplo, tem algum determinado tipo de política aqui, vai favorecer o ganho de pontos de ciência, tá? Então, ela vai ganhar mais pontos de ciência do que você. E isso aí pode favorecer essa, tá? Então, se você não precisa de tantos pontos de ciência assim, às vezes recuse dessa vez não, tá? Então, até eu escolher outra política aqui. Vamos lá. Então, faltam alguns turnos aqui. Cinco agora, né? Quatro. Três. Está sendo construído aqui em Hóstia. Dois. E um. Ganhamos aqui uma vitória cultural, né? Você alcançou a vitória através do incrível poder da sua cultura. A grandeza da sua civilização, a magnificência dos seus monumentos e o poder de seus artistas super surpreenderam o mundo. Os poetas o honrarão, desde que a beleza leve a alegria a um coração cansado, tá? Então, essa aqui é a vitória cultural. E foi concluído aqui, desbloqueada aqui, a tecnologia da globalização, tá? Essa tecnologia aqui, vamos aqui mais uma vez na hora de tecnologias. Ela vai abrir aqui para você as Nações Unidas, tá? Vou até começar outra partida aqui, só para a gente ver. Começar outra partida não, né? Recarregar aquela aí de Roma, tá? Então, eu vou mudar o foco aqui. Na verdade, construir coisas aqui. Mudar aqui o projeto Utopia da fila de construção, tá? Colocar ele cá para baixo, que agora eu quero mostrar para vocês uma vitória diplomática, tá? É uma das vitórias que eu acho mais legais aqui do jogo, certo? Vamos lá. Então, a gente precisa primeiro aqui, concluir ali a tecnologia da globalização. Depois a gente vai construir as Nações Unidas. Vamos lá, sete turnos, né? Vamos dar uma olhada aqui no quadro geral aqui. Essa partida aqui foi legal, porque eu fui tomando aqui, antes da Grécia se posicionar aqui para impedir o meu crescimento. Eu fui tomando locais estratégicos aqui, fui meio que fechando toda essa parte aqui, até aqui embaixo, né? Até aqui, na verdade. Aqui em cima também, né? Como essas cidades-estados eram minhas aliadas, fui colocando cidades aqui próximas também, tá? É uma boa dica aí para você se posicionar no jogo, tá? Então, concluir aqui a globalização, tá? Então, ela vai desbloquear a construção do prédio aqui das Nações Unidas. Opa, acho que já tem uma cidade construindo aqui. Então, vamos lá. Quem é aqui? Ravena, tá? Eu vou mudar para outra cidade, porque aqui vai custar 18 turnos. E Roma aqui, acho que vai custar um pouco menos, tá? 11, né? Então, sempre dê prioridade para a sua cidade que tem mais pontos de produção para construir esses edifícios, tá? Não importa tanto, eu vou selecionar tudo ali. Vamos lá. A gente conclui as Nações Unidas, né? Mas ela demora um tempinho para a gente... Para desencadear a votação, na verdade, né? Mais uma política aqui com os pontos de cultura que eu tenho, né? Acho que vai dar para fechar pelo menos mais três ali políticas antes de terminar a partida. Dois, um, mas precisa de um pouco mais de tempo. Vamos lá. Aqui nas Nações Unidas, né? Mais um ponto de cultura. Desencaria o voto pela vitória diplomática. Aciona um alerta global após a conclusão. Então, demora um pouco aqui. Tecnologia dos lasers desbloqueada. Lasers, né? Declarar amizade, sim, né? Não teve muita treta aqui nessa partida porque justamente eu estava com uma boa força aqui, né? Um número bom de unidades militares. Então, a Grécia aqui, ela não me atacou. Já foi concluída a lei, né? As Nações Unidas. Vamos lá. Está perto, hein? Deixa eu dominar aqui essa unidade. Opa! Um grande, grande mercador aqui. Dá para a cidade-estado ali. Realizar a missão comercial. Então, vamos lá. Vamos lá. Ciência do foguete. Acho que pelo menos no turno aqui e agora, né? Apareceu. Vote para líder mundial. Então, você não pode votar em si mesmo, tá? Ou você vota em outra civilização. No caso aqui, só tem a Grécia. Então, se eu vou votar, posso votar na Grécia. Ou me abster do voto, tá? Ou me abster do voto aqui. Então, no próximo turno vai ser anunciado aqui a vitória, né? Então, está aqui. Eu ganhei quatro votos. A Grécia votou em mim. Cidade do Cabo e cidade-estado, né? Cidades-estados aqui votaram em mim em peso, né? Então, quando você se alia com as cidades-estados, você consegue aí um voto delas, tá? Então, todos votaram em mim e eu fui eleito líder mundial e consegui uma vitória aqui diplomática, tá? Você triunfou sobre seus inimigos através da arte da diplomacia. Sua astúcia e sabedoria lhe renderam grandes amigos e dividiram e semearam confusão entre os seus inimigos. Para sempre, você será lembrado como um líder que trouxe paz a este mundo cansado. É uma das vitórias que eu acho mais legais aqui no Anciv. Só não acho mais legal do que a científica, tá? Na científica, eu acho que é uma das mais difíceis. Essa aqui, você tem que focar basicamente na geração de cultura com a criação dos edifícios aqui, como eu contei rapidamente aqui, meio que o histórico desse jogo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos de cultura, que é o que nos interessa aqui. Então, eu estou aqui com 34 pontos, Grécia com 19. Vamos ver de produção aqui também, tá? Olha só, eu aqui com quase um pouco mais que o dobro aqui, né? Mais ou menos isso aí, né? Em comparação à Grécia. Então, você focando em produção, você vai construir edifícios mais rápidos, mais rapidamente, e assim você vai conseguir fazer com que a sua civilização, ela rode bem azeitada, tá? No ponto, bem legal, tá? Não esquecendo também os fatores, como a geração de ouro, a geração de ciência e também o seu nível militar aqui de força, tá? Olha só o meu nível de força. Está bem superior aqui à Grécia, tá? Justamente por isso ela não me atacou, me deixou em paz aqui durante a partida inteira, tá? Então, essa foi aqui uma vitória, duas vitórias, né? Uma vitória diplomática, uma vitória cultural. Uma vitória bem legal aqui, se você busca aqui uma partida mais de paz, tá? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima, valeu, fui!